É sempre viver um degrau atrás. Se eu ganho mil reais por mês hoje e passo a ganhar mil e duzentos, por que não manter meu estilo de vida por mais um tempo? E quando eu passar a ganhar mil e quatrocentos, aí eu subo meu padrão de vida para mil e duzentos. Quando o meu salário aumentar um pouco mais, eu acompanho o que seria o meu salário anterior, porque eu vou estar sempre com uma capacidade interessante de fazer reservas. Reservas não para necessariamente prosperar, mas para realizar pequenos projetos como um curso de pós-graduação, como um aprofundamento do meu conhecimento para me capacitar a comprar ferramentas para trabalhar melhor, com isso eu vou conseguir ter elementos que multiplicam a possibilidade de fazer renda. E aí sim, com uma estabilização no meu ganho, eu vou conseguir organizar melhor minha vida financeira e começar a investir de maneira consistente.